Lembra que eu falei por que o Inter não sentiu o gosto do G4? Porque o Corinthians venceu o Bragantino. Nessa segunda-feira, o Timão derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na Neoquímica Arena em São Paulo, no encerramento da 24ª rodada da competição. O Alvinegro se manteve em quarto lugar com 42 pontos, 8 atrás do líder Palmeiras. Aos poucos, o Corinthians tomou o controle das ações e não demorou a balançar as redes. Aos 30, Roger Guedes entrou na área pela esquerda e chutou. A bola resvalou na zaga e sobrou na direita para o também atacante Gustavo Mosquito fazer o único gol da partida. O Massa Bruta, que chegou à quarta partida sem vitória no Brasileiro, permanece nos 31 pontos, na 11ª posição. São oito pontos de distância para o Atlético Paranaense, o último time na zona de classificação a Libertadores. E seis para o Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento.